Trova Séries 1A de Maria Tereza Cavalheiro Este amor puro e liberto me consome fogo lento Sendo inferno longe oberto é também meu formamento Que pena, a felicidade logo finda é bem pequena Na fronteira da saudade sempre há alguém que usa cena O beijo é a linguagem muda de duas bocas unidas Às vezes um beijo muda num minuto duas vidas Quanta tristeza enganada por quem vive em pleno inferno Até a folha na calçada dança ao vento quando é inverno Trovas da série A2 de Maria Tereza Cavalheiro A natureza radiosa parece dizer a prece Que vem do lado da rosa quando amanhã nos aquece Não digas que tive medo, foi coragem de fugir É melhor ir logo cedo quando é preciso partir Quem diz com sinceridade que uma trova não importa É porque nunca a saudade lhe chegou de manso à porta Direção brilho, energia Sempre eterno de um sistema És meu sol estrela guia Que ilumina o meu poema Provas da série A3 de Maria Tereza Cavalheiro Provocante a lua cheia O bosque negro seduz E seus cabelos enleia Nos troncos fortes e nus Quando o vento enlaça a rosa num amistoso queixume Ela fremente e dengosa nele esparge o seu perfume Que a honra, soluço ou riso, misto de chuva e de sol Provação ou paraíso, escuridão ou farol Que a saudade, reticências Vozes de ontem num sicil Um cheiro forte de essências Que guarda o frasco vazio Trovas da série A4 de Maria Tereza Cavalheiro É bom dormir e ao sonhar Fugir de sonhos incertos Mas o melhor é acordar E sonhar de olhos abertos Promessa é uma luz acesa na distância A iluminar o caminho da incerteza Que é negro sem teu olhar Tornou-se à noite um museu Por nos ver juntos, enfim E até mesmo o jazmineiro Joga estrelas no jardim Todos temos no horizonte Uma ideia mais sombria Porque sempre existe ponte Entre a tristeza e a alegria Trovas de Maria Tereza Cavalheiro Série A5 Que tenha medo Que não quer jura nem prova Ela consiste Minha vida agora é morte E a esperança agora é triste Fazendo amargos reclamos Pela angústia em nossas vidas Sem palavras conversamos No encontro das mãos unidas O amor que dos céus O amor que dos céus é graça Também corta e tem dois gumes Pois se transforma em desgraça Quando o cego diz ciúmes Quando a vida perde o gosto Renova o sonho fugaz Enxuga o pranto do rosto Busca outro amor e acharás Minha angústia é mesmo enorme Pois nos braços acalento Uma esperança que dorme E depois desperta em branco Trovas da série A7 de Maria Tereza Cavalheiro Minha mão e tua mão É uma garivota cansada Que vem tonta da amplidão E encontra a final pousada Sobre a colcha do passado Minha alma se deita nua E encontra o mundo parado Na lembrança que é só tua Encontros de amor? Quem sabe dizer o que vem depois? Hoje a vida inteira cabe Neste mundo de nós dois